Saudações artísticas do humilde poeta que vos fala. No programa de hoje vamos homenagear ao grande poeta Chico Pedrosa. Ele, nascido no sítio Pirpiri, no atual município de Pirpirituba, outrora, território do município de Guarabira, no interior da Paraíba. Chico Pedrosa, História, Arte e Poesia, dedica este programa a você. Eu sou Arthur Oliveira e vocês estão no canal História, Arte e Poesia. Rota a vinheta! No tempo em que as estradas eram poucas no sertão, tangerinos e boiadas cruzavam a região. Entre volante e cangaço, quando a lera do braço do jagunço para o mandado do coronelo invasor, dava-se no interior esse fato inusitado. Quando Palmeira das Antas pertencia o capitão, Justinho Beto da Cruz, nunca fartou diversão, vaquejada, cantoria, procissão e romaria, na sexta-feira da paixão. Na quinta-feira maior, Dona Maria das Dois, no salão paroquial, reunia os moradores e após uma pré-eleção, ao lado do capitão, fazia-se a seleção de atrizes e atores. Todo ano era um Jesus, um Caifás e um Pilato. Só não mudava a cruz, os verdugos, os maltratos. O Cristo naquele ano foi quem? Quinta beija-flor, Pilatos foi salvo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto